Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parambrahma, Tosmai Shri Gurave Namah. Om. Om. Namaste. Namaste. Muito bem, voltamos ao nosso livro, texto fundamental, o Divine Forces of Lunar Nakshatras e esse capítulo 9 sobre Savitra da Nakshatra de Rasta. Vai da página 88 até a página 96 e começa com um dos mantras que vocês provavelmente já ouviram na vida. Aqui traduzido como que nós alcancemos a magnificência da radiança de Savitra. E que ele possa estimular as nossas, aqui eles colocam como visions, mas de aqui eu acho que seria mais discernimento e etc. Então que a gente tenha luz divina para que a gente possa, como a gente já conversou antes do intervalo, ter clareza entre o que é eterno e o que não é eterno. Bom, então, esse é chamado de Savitri Gayatri, e ele não é o Gayatri, ele é o Savitri Gayatri, que é um dos infinitos Gayatri que existem, que vai ter, por exemplo, de Ganesha. Então, vão existir infinitos Gayatri com esse formato, um nome, Um nome de cinco sílabas daquele devata, Outro de cinco sílabas de Mahi, E aí, Essa é a estrutura que qualquer devata que você quiser, inclusive se for um católico, Se quiser botar o nome de cinco sílabas, o nome de cinco sílabas e o nome de duas sílabas, Aquilo forma um Gayatri para São Jó, se você assim preferir. Mas, esse Gayatri mantra, ele especificamente tem uma importância muito fundamental no quando a criança nasce, Porque, teoricamente, quando a criança nasce, o pai deve cantar no ouvido direito esse mantra, Não importa se é homem ou se é mulher. E esse mantra, ele também é utilizado muito em um dos ritos importantes dessa cultura, Que é chamado de Upanayama, Que é quando existe o aceito de um mestre, de um Júpiter, de um Guru, Por aquele aluno ser seu aluno. Então, o processo de iniciação da busca do que é a verdade que não é corroída pelo tempo, Essa Jnana, ela é começada por invocar esse poder de Savitar, Que é aquele que nos traz efulgência divina para enxergar o que é permanente, Enxergar a função do que é cada coisa no seu devido tempo, ok? Então, essa característica, ela é muito associada ao estado do Sol nascendo, Por razões que a gente já conversou, antes do intervalo. E pela característica disso ter, também, a noção de empurrar algo, De fazer com que algo saia de um estado adormecido, De um estado potencial, para um estado manifesto. Que a gente saia da nossa condição, encarnado num corpo humano, Dentro de um processo kármico, Para a gente alcançar a condição humana, No sentido dhármico, aonde a gente está tendo clareza sobre Que muitas das coisas que a gente está vivenciando são processos kármicos e não dhármicos. E ficar repetindo o processo kármico não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, é esse tipo de sabedoria, é esse tipo de clareza, Que esse devata, ele está impelindo, que ele está empurrando, ok? Então, essa foi a introdução, falando um pouco sobre esse mantra. Agora, vamos chegar à parte do papel de proteção, Que essa nakshatra, que esse devata também tem. Então, tem uma história lá, que a gente já passou. Que é quando o Prajapati, ele estava fazendo um... Não era o Prajapati, era o Brihaspati. O Brihaspati estava fazendo um processo de consagração. Antes de ele começar a consagração, ele invoca a sabedoria, Para que todos os problemas, todos os malefícios, todos os erros... Gente, nessa época não tinha Ganesha, de uma forma tão evidente, ok? Eles fossem desobstruídos, eles fossem protegidos, Eles fossem livrados através da presença de sabedoria. Por mais que o Ganesha, de um ponto de vista histórico, existisse já há bastante tempo em outras partes, Ele ainda não tinha uma versão, se não tinha Shiva, também não tinha Ganesha, do ponto de vista védico. Então, o Sávatre, ele era esse primeiro Deus a ser invocado, Para que houvesse nenhum erro, que houvesse nenhum acidente, Que houvesse nenhum descuido, Que houvesse nenhuma falta de presença, enquanto aquilo dali estivesse sendo feito. Ok? Então, dentro dos padais que a gente coloca, né? Sendo do Ares ao Câncer, Esse aspecto de ser, aquele que dá o start, aquele que dá a primeira ignição, etc. Pode ser bastante associado a Ares, Mas essa proteção religiosa, essa proteção sagrada, essa proteção consagrada, Está também bastante possível da gente associar àquele padar, associado à Carca. Aqui vai aparecer uma invocação, que é relacionada a, como é que é o nome disso? A Uitia, né? O desejo que a gente conversou. Quando, Quando o ritual começar, Quando um ritual começa, Todos os débatas se colocam à disposição, E pensam, Eu serei o escolhido. Eu serei o escolhido. Essa pessoa vai me chamar. E, diante de todos esses, Essa, digamos assim, esse ruído acontecendo ao geral, Aquele que deve ser chamado antes, Para que o chamado aos deuses aconteça, Deve ser de Sábetre. Que ele seja o padroeiro dos processos de consagração. Então, isso dá uma visão muito diferente do que é a nossa visão virginiana, De organização, etc. Para um lugar muito mais padre, ritualístico, Que também cabe dentro da visão de virgem ocidental, em algum grau, Mas é uma visão mais desbotada. Da mesma forma, Como o dia renasce à vida, No lugar, naquele ponto do planeta, Sábetre renasce à capacidade de a gente chamar a Deus. Você lembra da época da telefonista? Eu não peguei muito essa época, mas que seja. Que antes de você ligar para alguém, Você ligava para a telefonista, A telefonista ligava para o número. Certo? Então, assim, pelo menos do ponto de vista do filme, Eu peguei um pouco essa época. Então, esse lugar de ligar para a telefonista, Para a telefonista ligar para a pessoa, Essa função ali, Que era esse ponto intermediário, Era esse Sábetre. E aí, depois disso, Iam existir outras Oito ou doze Manifestações De proteção Que faziam com que Aqueles rituais acontecessem. Mas antes do ritual acontecer, Era importante estabelecer Esse contato. Essa ignição. A palavra ignição, Para a gente, É bom no contexto que a gente tem a chave do carro. Certo? Depois que você virou a chave do carro, Você não vira aquilo de novo. Mas se você não virar aquela chave do carro, Provavelmente também, Se aquela ignição que você virou a chave do carro, Não pegar também, Provavelmente você não vai poder usar o carro, Diante de todas as funções, Que ele potencialmente pode virar a ter. Ok? E que ignição é essa? Que eu possa ter clareza, De que existe uma dimensão, Para além do mundo, Material. Que eu possa ter clareza, Que no mundo material, Todas as coisas têm o seu devido lugar no espaço-tempo. Passado esse devido lugar no espaço-tempo, Essas coisas desaparecem. Enquanto o devido lugar no espaço-tempo dessas coisas não desapareceram, Se você tentar tirar, muitas vezes o treco volta. Porque aquilo dali tem uma ordenança. Existe um campo vibratório por detrás do seu fazer, E do seu agir. Agora a gente vai para alguns comentários mais, Assim, Específicos dessa cultura, E do simbolismo dali, Mas antes de eu passar para um monte de nome, etc. Alguém com alguma consideração, Alguma pergunta sobre esse papel da ignição, E de chamar o processo, Vamos chamar assim, entre aspas, de ganecha da coisa? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links, Tem informações para vocês acessarem nosso site, E verem mais de como nossa vida, Pode ser muito mais divertida, Animada, Inteligente, E karmicamente esclarecida. Nos vemos já, Namastê. Om Sharanam Ganesha, Om Gangam Gannapathaye Namaha, Om Gangam Gannapathaye Namaha, Om Gangam Gannapathaye Namaha,